Muito bom dia a todos. Vamos dar início hoje a mais um evento do nosso grupo de pesquisas Orçamentos Públicos, Planejamento, Gestão e Fiscalização e também uma aula aberta ao público da nossa disciplina de pós-graduação Gestão Pública e Responsabilidade dos Administradores. Essa aula e palestra que vai ficar disponível para todos depois no nosso canal do YouTube Direito Financeiro Levado a Sério. E hoje nós vamos discutir um tema extremamente interessante. O tema e o título é Direito Administrativo do Medo, uma expressão que pegou e foi muito bem elaborada criada pelo nosso palestrante Rodrigo Valgas dos Santos. É também o título do seu livro que está recentemente publicado e fazendo um grande sucesso para o público ficar ciente e trata desse assunto que hoje está na ordem do dia e está preocupando todos os gestores públicos, que é a atuação em razão e em função de uma gestão pública que está submetida a uma série de órgãos e normas de controle e fiscalização e tem gerado essa dificuldade para os gestores públicos de atuar nesse campo que, em função da insegurança provocada pelas normas, tem gerado bastante reteio e muito prejuízo à administração. Então nós vamos falar sobre esse assunto, um assunto extremamente interessante e com uma pessoa que seguramente é a que mais entende desse assunto. Então eu agradeço muito essa gentileza do Rodrigo e será feita a breve apresentação do seu extenso currículo pela nossa colega Sabrina Jochen. E antes de passar a palavra Sabrina, eu deixo a palavra aberta aqui para os nossos demais docentes que acompanham esse evento, o professor Estevam Orwitz e o professor Tiago Mahara, para uma eventual saudação ao palestrante, se desejarem. E aí depois eu já passo a palavra à Sabrina para fazer a apresentação do nosso palestrante. Muito obrigado. Obrigado. Então, como o professor Conte disse, eu gostaria somente de saudar o professor Rodrigo Valgas, é um grande prazer conhecê-lo pelo menos virtualmente, e o seu trabalho, assim, inovador, e aquela sacada foi excelente no título. E estou muito curioso também para ouvi-lo. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Sabrina, por você. Obrigada, Conte, pela gentileza em poder apresentar esse querido amigo, que é o Rodrigo Valgas, advogado, UFSC, regional de Brunos, pela Federal do Paraná, doutor em Direito pela UFSC, cuja tese foi, inclusive, indicada como tese vencedora a representar o PPGD da UFSC, no prêmio CAPES Melhor Tese 2020. A tese foi intitulada Disfunções do Controle Externo sobre os Agentes Públicos, Risco, Medo e Fuga da Responsabilização. O Rodrigo foi presidente também do Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina, no IDASC, entre 2005 e 2010. Diretor acadêmico do IDASC também, 2011 e 2013. É professor de graduação, de pós-graduação, da diversas universidades, do SESUSC, do SEDAL, Comitê para Estudo de Divulgação de Direito da América Latina, conselheiro do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, IBDA, advogado, atuante, autor e... Um livro que gosto muito, que é Procedimento Administrativo nos Tribunais de Contas e Câmaras Municipais, da Adel Rey. O seu mais novo livro, sucesso total, como disse, Direito Administrativo do Medo. Esse, enfim, é um pequeno resumo de uma trajetória de muito êxito, pela dedicação e pela seriedade do profissional, que é o Rodrigo Valvas. Rodrigo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Sr. Pris. Professor Rodrigo. Muito obrigado, professor Conte. As minhas primeiras palavras, certamente, vão de agradecimento ao professor doutor José Maurício Conte por esse generoso convite de estarmos aqui na disciplina Gestão Pública e Responsabilidade dos Administradores, que me parece da mais alta atualidade, e permanente atualidade, é bem da verdade. Então, meus agradecimentos também a essa queridíssima professora doutora Sabrina Iocchi, que também representa o nosso Estado de Santa Catarina para o Brasil. Uma grande conselheira aqui do nosso tribunal, uma referência para todos nós, já que eu tenho uma enorme estima e admiração. O meu queridíssimo também, professor Tiago Mahara, já nos conhecemos, Tiago, de tantos e tantos eventos de direito administrativo, e te rever, ainda que virtualmente, é uma alegria muito grande poder revê-lo. Espera horas de nos vermos pessoalmente, né, Tiago? Então, sou um admirador muito grande do trabalho de Tiago. Meu querido professor Estevam Orva, um prazer grande conhecê-lo, né, virtualmente. Também já conheço, já ouvi falar muito do seu nome, tenho uma igual admiração. Então, é um prazer ter sua presença aqui, tão gentil aqui nesta manhã, muito grato pelas suas palavras tão generosas. E o tema, né, que hoje eu gostaria de partilhar um pouco algumas angústias com vocês, vou até marcar aqui o meu tempo para eu não me exceder demais. Só um segundinho aqui, perfeito. Diz respeito a esse texto, né, publicado aí pela Revista dos Tribunais, o direito administrativo do medo. Talvez antes um pouco de falar do que o livro se propõe a abordar, eu sempre gosto de voltar um pouco atrás, assim, e talvez explicar o porquê do livro, né? Qual a razão que levou a escrevê-lo, que preocupações, que subjetividades. Eu acho que isso é importante, porque tem a ver com o conteúdo da disciplina e com o que nós vamos falar depois. Bem, essa temática do direito administrativo do medo, ela não é exatamente nova, né? Muitos autores, de algum modo, já estavam demonstrando uma preocupação com isso. Aliás, a primeira vez que eu falei sobre esse tema foi em 2015, com uma palestra intitulada Direito Administrativo do Medo, na OAB, aqui na nossa seccional, né, subseção de Criciúma. Mas por quê? Porque já era uma ideia, aquela ideia mesmo, uma ideia que já estava no seu próprio tempo, né? Um zeitgeist, como se diz, né? Então, havia aí essa percepção por muitos juristas, né? Por exemplo, já em 2015, ou 16, aí foi acho que um ano depois, o Fernando Bernalha Guimarães escreveu um artigo também publicado com esse mesmo título, né? O Direito Administrativo do Medo, também o Rodrigo Mascarenhas, acho que o Rodrigo também em 2016. Então, é um tema que já estava, assim, digamos, sendo captado por muitos, né? Mas ainda não havia, eu penso, um texto que se preocupasse a entender, assim, um pouco quais são as causas deste medo, destas disfunções. E, aliás, aqui eu partilho também, confidencio, né? Como bem elencou ali Sabrina, na verdade, o título foi um título, talvez meio inspirado pelos norte-americanos, que são experts em dar ótimos títulos, né? O título era Disfunções do Controle Externo sobre os Agentes Públicos, Risco, Medo e Fuga da Responsabilização. É evidente que qualquer livro que comece com disfunções do controle externo seria um fracasso absoluto de vendas. E me parece que eu não traí o livro ao mudar um pouquinho o título para deixá-lo, assim, um pouco mais interessante, né? Mas o porquê do livro, né? Voltando um pouco isso. Bem, como disse bem a professora Sabrina, eu sou advogado já há mais de 28 anos nessa altura, né? E, realmente, e sempre defendendo, advogando muito na área do direito administrativo e muito na defesa de agentes públicos de um modo geral. Essa é um pouco a minha realidade advocatícia. Ações de improbidade, tribunais de contas, processos-crime envolvendo a administração pública, enfim, servidores públicos, processos disciplinares. Eu sempre me envolvi muito com direito administrativo sancionador, de algum modo, nessas mais diversas esferas. E o que me causava uma certa angústia, né? E uma angústia que já vem, eu confesso, desde 2009, 2010, esse tema realmente já há algum tempo que ele está sendo mentalmente, assim, ingestado, né? É que, de repente, as pessoas chegavam e procuravam, né? Como procuravam o nosso escritório, os meus sócios, né? Como pessoas que estavam sendo processadas em ações de improbidade, em processos de tribunal de contas. E você verificava que, por vezes, tratava-se de um erro do gestor, de uma mera ilegalidade. Entretanto, se estava a atribuir a ele milhões, como se nada fosse. E a pessoa, em absoluto desespero. Em absoluto desespero. E ela dizia, doutor, tudo bem, a gente aqui homologou, tinha esse detalhe que nós não vimos, mas daí eu tenho que responder por três milhões? É um negócio que não tem lógica. E as pessoas choravam. Nós temos uma caixa de lencinhos ali na sala de reuniões, né? Dada a dramaticidade que, às vezes, as situações envolvem. E isso começou a mexer muito comigo, né? Muito profundamente. Eu dizia, o que está acontecendo? Era a pergunta que eu me fazia. Qual é a causa disso? Por que isso está dessa maneira? O que está realmente? Era uma angústia. Era uma angústia muito grande. E, por ocasião do doutorado, que eu comecei lá atrás, ou não tão atrás assim, em 2015, eu pensei, poxa, essa é uma excelente oportunidade para entender melhor esse fenômeno que está convencionado chamado direito administrativo do medo. Então, digamos, e esse foi o mote. E eu gosto de relatar isso, meu caro professor Contes, Fabrina, Tiago, professor Estevam, porque meu caro André, o André Carvalho, que eu também conversei muito com ele, já não tive oportunidade de cumprimentá-lo, porque havia uma preocupação muito grande de tentar encontrar um caminho, uma solução para explicar esse fenômeno. Essa, digamos assim, era a minha angústia inicial. E, por ocasião do doutorado, como dito, eu pude procurar escrever e desenvolver o tema. Pude fazer uma pesquisa. Ah, tá. Um ponto que fugiu, mas eu acho importante, eu acho que o conhecimento científico com a produção do conhecimento, epistêmica mesmo, a partir das subjetividades, ela é muito relevante. Esse texto é um texto, e eu falo isso com muito carinho a tantos amigos promotores que eu tenho, mas ele dificilmente seria escrito por um promotor. Muito difícil. Porque a visão de mundo, e esse tema, a visão de mundo, é um tema muito importante, que nós vamos retomar mais à frente. A visão de mundo de um promotor é diferente, e que bom que é diferente, da visão de mundo de um advogado. E isso influencia na forma que nós percebemos um problema de pesquisa. Então, essa subjetividade na construção de um problema, ou na percepção de um problema de pesquisa, e na concepção de hipóteses, de soluções, e de respostas a estas angústias, eu acho que é algo sempre muito importante. Então, eu não nego, muito pelo contrário, eu admito que esse livro, ele partiu deste lugar da fala, ele partiu deste ângulo, por isso que eu gosto de relatar isso, porque a gente tem uma tendência de negar as subjetividades, para a produção do conhecimento, dizer que não, é isso, objetivamente, não é bem assim. Então, é por isso que eu faço questão de destacar com isso. E é claro que isso ilumina sempre um aspecto do problema, uma visão de mundo, uma perspectiva de um problema, não ilumina todo o problema. É claro que nós temos corrupção no Brasil, é claro que nós precisamos de um Ministério Público atuante, é claro que nós precisamos de um Tribunal de Contas que exerça bem sua função pedagógica e traga inovações para a gestão pública. Mas sabe o que me angustiava também, Conte, assim, é que eu acho que nós estávamos cheios já no Brasil desse tipo de produção acadêmica que eu brinco com os colegas, são tantos, que escrevem sobre o tema, mas que eu brinco dizendo que era uma espécie de obras dedicadas a uma ode, uma ode ao controle, uma apologia ao controle. Não que ele não seja importante, ele é fundamental, mas isso se explica também porque no Brasil, eu acho que nós passamos por um processo também muito complicado, a partir da Constituição de 88, nós passamos por esse processo, digamos assim, de descoberta do conteúdo jurídico dos princípios. Nós vivíamos, saímos de uma ditadura, estávamos angustiados com tudo isso, queríamos botar o trilho, o trem nos devidos trilhos, os vagões nos devidos trilhos, e nós pensávamos, poxa, temos que controlar mais, temos que identificar melhor o princípio da moralidade, a publicidade, transparência, todas essas ideias que são, aliás, extremamente positivas, não estou, se trata de uma crítica a isso, elas foram, de algum modo, construindo o direito administrativo a partir da década de 90 e os anos 2000. Brasil, mas mais do que isso, o Brasil é um país que reiteradamente, como outros, como diversos outros países, passa por, digamos assim, momentos episódicos de corrupção. Não somos o pior de um país do mundo quanto a corrupção, aliás, mesmo essas pesquisas da transparência internacional, elas me parecem com toda a vênia, também eu não conheço os dados empíricos, então a minha opinião aqui é apenas um pitaco, é uma opinião, não é uma opinião séria, mas não é possível que o Brasil de hoje não seja mais sério em termos éticos de probidade do que o Brasil de 30 anos atrás, não é possível. Quem está na gestão pública e acompanha o que era um município brasileiro, patrimonialista, fisiologista de 30 anos atrás, não é o mesmo município brasileiro de hoje, 2021. Nós evoluímos, então como que temos mais corrupção? Não temos. Então eu sou um pouco crítico dessa visão muito catastrofista, digamos assim, que o Brasil seria o pior dos mundos nesta matéria, mas nós temos, nós não vamos negar. Então nós começamos a acreditar muito a partir dessa descoberta do conteúdo dos princípios e desse enquadramento da administração pública no seu devido lugar, nos órgãos de controle. E houve um protagonismo inegável, tanto no combate à corrupção, como também na imposição de boas práticas a partir dos órgãos de controle. O que, aliás, eu diria que 90% desse fenômeno foi altamente positivo. O que o livro quis destacar é esses, vamos dizer assim, numa hipótese, esses 10% negativos. Porque, afinal, falar bem de princípios, falar bem de todas as possibilidades do controle, havia dezenas e dezenas e dezenas de livros que faziam isso. Então a minha preocupação era focar num aspecto do problema que ainda não tinha merecido muito a atenção. E essa, digamos assim, papel redentor, salvador mesmo do controle, ele é bastante preocupante, porque nós, Brasil, nós temos o nosso próprio caminho, o espaço civilizatório. E quem tem que dar solução a isso somos nós, não há salvadores da pátria, não há órgãos de controle salvadores da pátria, não há presidentes salvadores da pátria, não há. simplesmente nenhum tipo de salvador da pátria. Mas nós no Brasil, angustiados com esses episódios que de vez que vira e mexe sempre vão surgir de corrupção, nós pensamos, poxa, nós temos que confiar mais nos órgãos de controle, o que é bom, não estou dizendo que seja de todo ruim, mas os órgãos de controle passaram também, a partir desse processo que eu brinco sempre, que eu digo, olha, é evidente que os órgãos de controle não têm que ter, não tem que ter, digamos assim, um desprezo pelos gestores públicos, claro que não, e nem estou dizendo que tem, mas paulatinamente os órgãos de controle que estão inseridos na sociedade e numa certa percepção de senso comum de corrupção, passaram mesmo a crer de que esse pessoal que está administrando a administração pública brasileira aí não é lá muito qualificado, que eles, órgãos de controle, são mais qualificados do que a maioria desse povo que está aí, o que, aliás, não deixa de ser verdade. Realmente, se você compara, professora Sabrina, a qualificação de um tribunal de contas, e falo aqui do de Santa Catarina especificamente, é algo fantástico, não há, eu ouso afirmar que não há na gestão pública brasileira, na administração pública brasileira, em termos de operacional de direito administrativo, órgão tão capaz quanto os tribunais de contas, o sistema de um modo geral, porque tudo chega ali, tudo, servidor público, todos os temas, concessões, tudo chega ali, então, e se investe muito em formação desses servidores, pela alta qualificação e formação deles, né? Então, assim, esse processo, digamos, de alta confiança, fez com que os órgãos de controle, de repente, passassem a ter um, a ver com uma certa, digamos assim, diminuição à figura do agente político. E a figura do agente político num Brasil como o nosso, que eu sempre digo, não há Brasil, há Brasis, no plural, né? É algo bastante complexo. Ora, nós temos prefeitos que não têm segundo grau, Mal têm segundo grau. Nós temos municípios no Brasil, em lugares mais distantes, que nem têm contador. Então, nós temos realidades administrativas muito distintas no Brasil. não dá de pensar todo o sistema de controle brasileiro a partir de Brasília, né? São coisas, realidades muito diferentes no mundo, sabe? Muito diferentes. E essas pessoas, até pela sua parca formação, vira e mexe, cometem erros. Aliás, esse é outro problema, né? Que angustia muito. Nós não lidamos bem no Brasil com o erro do gestor. nós achamos que o gestor ele é indefectível, que ele é blindado, que ele não pode errar, o que é uma coisa absurda, porque qualquer um erra. Eu erro, todos os professores aí erram, médicos erram, todos erramos, só que nós não admitimos o erro do gestor. E é paradoxal isso, porque já que a disciplina aí fala de responsabilidade do gestor, veja, veja que curioso, nós não admitimos no Brasil, salvo aí dano nuclear e alguns discutem para o dano ambiental, tenho lá minhas dúvidas se aplicaria o dano ambiental, mas para o nuclear acho que há um certo consenso, a responsabilidade pelo risco integral, né? Por quê? Porque o Estado não é segurador universal. É verdade. Mas quem que é o segurador universal hoje no Brasil? O agente político, o agente público, o servidor público, de modo geral. Porque qualquer problema que ocorra na gestão, em geral, parte da... foi executado por um agente? Então, se há algum problema, opa, você errou. Você tem que ser responsabilizado. E o erro é, por natureza, ontologicamente, não intencional. Não intencional. Quem erra, não erra intencionalmente. Mas no Brasil, nós não lidamos bem com isso. Por isso, dezenas e dezenas e dezenas de ações de improbidade, cuja alteração agora me parece altamente positiva na lei de improbidade, não vejo com toda a vênia a quem pense diferente. Nenhum retrocesso ao combate à corrupção. Enfim, é nesse cadinho de situações, professor Conte, que as angústias estavam colocadas. Objetivamente, falando um pouco aqui do texto, do que nós, então, procuramos entender. Bom, a primeira coisa que eu estava buscando entender na pesquisa era por que isso acontece. aí vocês poderiam me dizer, ah, mas a pergunta parece um pouco evidente, a resposta, né? Está acontecendo porque há um excesso àquilo que eu falo muito no livro de uma disfunção do controle externo. Sim, essa é uma resposta, mas ela é uma resposta limitada. É uma resposta limitada, não apenas porque é mais óbvia, mas porque ela não antecede no tempo na real pergunta. é evidente que essa disfuncionalidade do controle e esses excessos estão ocorrendo pela atuação direta dos órgãos de controle no gestor que estão tendo medo em decidir, né? A ideia direito administrativo do medo é que o gestor passa a, digamos assim, um pouco na ideia do behavior public choice, da escola do behavior public choice, ele passa a gerir a sua atuação na sua autoproteção, um pouco importando-se propriamente com interesse público e por vezes fomentado, alimentado por esse controle externo disfuncional. Essa é a ideia, digamos assim, do direito administrativo do medo. Mas por quê? Qual é a causa? A pergunta que eu me fiz é, bom, ok, estamos de acordo que o controle disfuncional é a causa desse medo. Mas por que que o controle externo está disfuncional? Essa era uma pergunta difícil para mim, particularmente, eu tive muita dificuldade de responder essa pergunta, mas bota dificuldade nisso, eu diria mais de ano tentando assim ver uma resposta ainda que provisória como toda a resposta a esse problema. E eu entendi que uma das principais causas dessa, do controle externo estar agindo, como está agindo, em alguns problemas que nós temos particularmente no Brasil, mas não só no Brasil. Primeiro, um problema com relação à insuficiência da teoria da divisão de poderes do modo que hoje temos no mundo, eu diria, mas também no Brasil. Uma parte do trabalho, que eu não vou aqui me iludenciar demais, mas eu trabalho muito a ideia da ascensão dos não-eleitos, com base, aliás, até num livro escrito na Inglaterra pelo Frank Weber, que se chama The Rise of the Unelected, a ascensão dos não-eleitos. E esse é um fenômeno mundial, os bancos centrais independentes, as agências reguladoras. No Brasil, particularmente, os tribunais de contas, que, obviamente, já vem desde o século XIX no Brasil, e no mundo, então, desde o século XIII, em alguns países. Mas, com essa, digamos, com essa arquitetura institucional, só a partir da Constituição de 88, e o Ministério Público. Ora, todos sabemos que, às vezes, o Ministério Público e o próprio, pelo menos de contas, exercem mais parcela de poder do que os poderes formalmente instituídos. O que faz de um poder ser um poder? Ou seja, você tem que ter um poder de interferência direta, finalístico, em outro poder. Você tem que ter independência orçamentária, isso é fundamental. Independência orçamentária é muito mais importante do que a gente imagina. Se os órgãos de controle dependesse de orçamento passar o Pires no Executivo, eles não teriam tanta autonomia. Então, assim, e é importante que tenha autonomia. Então, assim, esse ponto, essa questão de você modificar por interferência de controle a própria produção do ato finalístico de um outro poder, ora, tudo isso, se nós formos parar para pensar, não estou aqui dizendo que são propriamente poderes formais os tribunais de contas e o Ministério Público, mas se aproximam demais desta categoria. E qual é o problema? É que as constituições do século, de meados do século XX até agora, e a nossa é uma delas, elas não pensaram nos não eleitos. Elas não pensaram num sistema de pesos e contrapesos que pudesse abranger Tribunal de Contas, Ministério Público. Em verdade, esse sistema de pesos e contrapesos, ele funciona muito bem entre judiciário, legislativo, executivo, ou às vezes nem tão bem assim, de fato, a tripartição de poderes sempre esteve em crise, desde o contencioso administrativo lá, né, Tiago? A crise, ela existe sempre, mas esse dado novo, por isso, obras como o do Bruce Ackerman discutindo esse problema da insuficiência, da separação de poderes, cito ele, cito vários, aí no livro eu não vou cansá-los com isso, mas isso me pareceu, digamos, um fator importante. Outro fator muito importante é a questão, digamos assim, da tensão entre burocracia e política. É um fator muito interessante esse. Ora, obviamente que a burocracia no sentido weberiano, né, de organização, é muito importante, é relevante até hoje. Mas, se nós, e como exercício mesmo de poder, né, mas se nós formos para pensar um pouco, a política, de algum modo, sempre capturou um pouco a burocracia. Mas, a partir do momento que as burocracias, a partir de meados do século XX, especialmente no Brasil, a partir da Constituição de 88, que as burocracias passaram até a sua plena e total independência, as suas garantias próprias, nós, e eu falo aqui, inclusive, quando falo burocracia no sentido muito amplo, aqui abrangendo mesmo as burocracias de controle, de algum modo, estas burocracias passaram a capturar em parte a política. E no Brasil, eu não preciso nem mencionar o quanto do cenário político brasileiro se trata de problemas ligados a controle, né, seja no âmbito judicial, seja no âmbito dos tribunais de contas, sejam ineligibilidades, né, que nós já vamos falar. Então, eu diria que esse é um outro ingrediente muito importante para a causa desse controle disfuncional, essa captura da burocracia pela política ou pelo menos num... Claro que eu digo, a tensão é necessária. A burocracia nunca pode ser capturada pela política, mas a política não pode capturar a burocracia. Mas nós temos que ter um clima de permanente e salutar tensão. Não bastasse isso no Brasil, nós temos como em nenhum país do mundo o fenômeno do ativismo judicial. Esta participação ativa para além da lei como um ator central nas relações sociais dos juízes é algo bastante preocupante, é um fenômeno profundo, alongado, que eu aqui não quero me esmiuçar por demais, mas também o fenômeno do ativismo que espanta. Eu, quando estive em Portugal fazendo parte dessa pesquisa, eu lembro que os professores lá ficavam muito espantados com esse nível de ativismo judicial visto no Brasil. Claro que o fenômeno do ativismo é um fenômeno mundial, mas aqui no Brasil vamos convir por várias razões ele é exponencial. Outro problema, a má aplicação da teoria dos princípios no Brasil. Nós passamos a deduzir, a fazer uma leitura que o próprio Alex daria, daria, ficaria em compulsão, ficaria em convulsão, iria convulsionar o Alex porque a teoria dele foi completamente distorcida com relação às máximas parciais necessidade de adequação proporcional em sentido estrito que em verdade visavam enquadrar da racionalidade ao processo decisório. Mas no Brasil não. No Brasil a má interpretação dessa teoria dos princípios, maiormente Alex, passou a fazer com que os princípios fossem a nossa tábua de salvação para qualquer problema. Ou seja, mesmo que uma lei regre uma situação concreta, por exemplo, uso de maquinário por população, por cidadãos no município, que uma lei regra o pagamento das taxas para o uso do maquinário. Eu defendi certa feita um agente político que usou desse maquinário, pagou as taxas, pagou as taxas com antecedência, mas a oposição foi lá e fotografou aquele maquinário todo na casa do prefeito. Obviamente, foi um prato cheio, teve CPI, teve tudo, e houve condenação em ação de improbidade. E o que foi a razão dada no Tribunal de Justiça? Foi, olha, tudo bem, tem lei, ele pagou, mas isso é imoral. E como isso é imoral, fere a moralidade, fere os princípios da administração, improbidade administrativa no longo. Então, isso tudo é muito complexo. É muito complexo. Então, essas são as causas, certo? Para colocar vocês com muita... Eu sempre divido quais são as causas onde mais acontece e quais os efeitos disso para a gestão pública brasileira. Bom, onde mais acontece esse problema e esperemos que agora aconteça menos. Embora eu sou um pouco São Tomé nisso, eu quero ver para crer. Vai melhorar? Não tenho dúvida, né? Por causa da nova lei do PL agora, 2505, que já foi para a sanção presidencial, o PLS, voltou, saiu do Senado, foi para a Câmara e já está lá para a sanção presidencial. Mas onde mais acontece é realmente as ações de improbidade. Assim, é curioso quando a gente fala desse fenômeno do direito administrativo do medo, que os tribunais de contas, especialmente o TCU, acham que a gente está falando com eles. Não, não estamos falando com o TCU. O TCU, e eu falo isso com muito carinho, tenho muitos amigos no TCU, dentre eles o ministro Benjamin Zimler, eu digo que o TCU não é o umbigo do mundo. O mundo do controle dos municípios, dos 5.568 municípios brasileiros, não é muito a realidade do TCU. O TCU interfere, faz controle externo, como sabemos, em várias situações nos municípios, mas o forte mesmo são os tribunais de contas, por exemplo. O forte mesmo é o Ministério Público, é o Judiciário. Então, esse fenômeno do direito administrativo do medo, ele é um fenômeno que é muito mais amplo. É a questão que envolve o direito eleitoral e por aí vai. E quais são os problemas que finalmente esse projeto, quero eu, irá corrigir e com isso na segunda edição, o professor Conte, a senhora Sabrina, nós vamos aí tentar remediar, que é já fazer as alterações da lei de improbidade na segunda edição, que sairá em março, provavelmente. Vamos aguardar ainda, ainda falta um tempo para isso. Mas, enfim, os problemas todos sabemos, os tipos abertos da lei de improbidade, que esta lei ajudou, mas não vai resolver de todos os nossos problemas. fraudar o processo, o procedimento, em que sentido fraudar o procedimento solicitatório? Nós temos muitos tipos abertos ainda, mesmo com essa nova redação. O problema de dólar e culpa, que agora parece, veja, olha só que coisa incrível isso. Nós agora eliminamos o que já deveria ter sido eliminado há décadas, é incrível que nós tenhamos ficado quase 30 anos com essa lei, é incrível mesmo. mas essa, porque para mim, com toda a vênia, quem pensa que foi a pior lei já editada na história da República Brasileira, é a lei de improbidade, do modo que é redigida, e as pessoas não dizem isso, eu tenho medo de dizer isso, e aqui, nesse ponto, pelo menos, sem medo, professor Conte, por isso que eu sou tão favorável a esses ajustes, mas, obviamente, que ninguém comete improbidade culposa, isso é um absurdo. A má gestão pública, ela é mais danosa do que a corrupção no Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma disso. As pessoas, às vezes, não têm formação, não sabem bem administrar, e isso, no geral, é muito mais, no atacado, é muito mais terrível para o Brasil, em termos orçamentários, do que a corrupção propriamente. Os números são exponenciais. Não adianta fazer uma ponte que a licitação foi corretíssima e tudo, se o projeto do fundo não era tão necessário, você gastou milhões e milhões e milhões, em má gestão pública. Mas, no Brasil, nós sempre confundimos essa ideia de má gestão pública com improbidade, o que me parece conceitos muito diferentes. No direito anglo-saxão, trabalha-se muito com o conceito de maladministration, que é um conceito guarda-chuva, que mesmo uma improbidade poderia estar ali compreendida, mas não no nosso sistema brasileiro, em que a ideia de improbidade, obviamente, exige a desonestidade, inequivocamente. De modo que, vamos ver se isso será corrigido. Mas por que eu acho que não será corrigido, já falando do novo projeto? Da lei que logo sairá, está no forno, está saindo a nova lei de improbidade. Porque agora, tudo vai virar dólar. Tudo vai virar dólar. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Aí vocês vão dizer, nossa, mas que pessimismo. É que o problema é um problema de visão de mundo, de mentalidade. A ideia de plano das mentalidades, que tem já do Luciano Febri, da Escola dos Análises e tal, é que nós temos estruturas duradouras de pensamento que elas perpassam gerações, elas não são simples de serem mudadas. Então, é evidente que não é simples mudar uma visão de mundo do judiciário, por exemplo, que é uma visão muito pouco diferencial, muito pouco diferencial, que tende a ver, sim, com um certo menoscabo, os agentes políticos, de um modo geral, achar que a gente mudou a lei de improbidade, isso por mágica vai ser resolvido. Não vai ser assim tão simples. Então, vai-se querer forçar muito a ideia de um dólar genérico, da não necessidade de um dólar específico. Nós vamos, não creio que isso será resolvido. Um outro problema também que nós temos na lei de improbidade é a falta de critério, de dosimetria adequada das sanções, que a novo projeto procurou resolver um pouco. Agora mesmo, essa semana passada, nós tivemos a decisão, essa semana, o finalzinho da passada, do ministro Gilmar suspendendo para essas situações culposas a pena de suspensão de direito político. Mas essa falta de dosimetria onde eu posso aplicar tudo ou nada é muito complicada. E, claro, que a lei agora procurou equacionar isso. Vai ajudar? Vai. Mas eu ainda sou um pouco São Tomé que vai resolver efetivamente os problemas. E aí nós temos as disfunções na ação de improbidade. E aí eu trabalhei um livro do Robert Craig e o Paul Stratton que chama-se The Tyranny of Good Intentions, A Tirania das Boas Intenções, em que o livro inteiro é construído para mostrar como o sistema penal norte-americano é um terror. E realmente é. É um sistema muito complicado. 90% dos casos você tem o plea bargain, você tem acordos. Por quê? Porque o juiz não quer processos sobre sua jurisdição porque dá muito trabalho. Os advogados querem receber logo o seu dinheiro por isso topam o acordo e o promotor não quer perder porque se ele perder ele pode ficar com uma fama e pode não ser eleito novamente. Então há sérios problemas no sistema norte-americano e esse livro traz exemplos, casos concretos muito interessantes que fica a dica aqui de leitura do Tirania das Boas Intentions sobre esse tema. E como ele pegou esses casos eu me inspirei nesse livro para trazer casos absurdos de improbidade e são tantos, são dezenas, mas eu nomeei alguns aí. Então, por exemplo, o caso do prefeito Dançarino de Capela do Alto Alegre onde havia uma festa junina paga com dinheiro público, o prefeito estava assistindo da plateia a festa e a cantora diga venha prefeito venha dançar comigo. o prefeito foi dançar e, como sempre digo, dançou mesmo a ação de improbidade. Por quê? Promoção pessoal indevida. Como você, mero prefeitinho, ousa colocar a sua cara à mostra ao povo com uma festa que é paga com dinheiro público? E isso vocês não imaginem quanto... Só no meu escritório eu devo ter umas 10, umas 15 ações envolvendo temas parecidos. É o prefeito, por exemplo, como eu tenho um caso que foi condenado, em que ele, no site do município, aparecia uma fotinho ao longe, mas bota ao longe nisso, não dava nem identificar que o prefeito estava lá, levando um cadeirante para tomar banho de mar naquelas cadeiras de isopor flutuante e havia um projeto do município, muito bonito, aliás, de você fazer com que os cadeirantes ia ao longe, sem nenhuma ode, sem nenhuma apologia a esse político, aparecia. Você tinha que olhar bem para ver que era o prefeito e se entendeu que havia promoção pessoal indevida. É aquilo que eu brinco que é a síndrome do avestruz. O prefeito, uma vez eleito, tem que enfiar a cabeça na terra e resignar-se à sua insignificância. É assim que, do modo geral, se enxerga. E isso é muito preocupante. O caso, por exemplo, que eu trago no livro das fotos oficiais do prefeito, o Ministério Público determinou que fosse retirar daquelas fotinhos que estavam nas secretarias, como tem a foto do presidente Bolsonaro, do presidente Lula, da presidente Dilma, do Barack Obama, enfim, do Biden, aquela fotinho oficial. Não, que foto oficial? Você não tem dignidade. É como se dissesse, você não tem dignidade para botar a sua carinha aparecendo nos órgãos públicos. Saia. Aí vocês vão me dizer, mas espera aí, isso aí também são situações muito pitorescas. Isso para não falar nunca eu sobre essa semana que está dando o que falar em São Paulo, que alguém que foi condenado que mandou um e-mail eu quero ler, eu não li essa decisão ainda, mas foi condenado a improbidade por um professor que foi demitido. Eu estou contando a história de ouvir falar, nessa eu não falo com muita precisão porque eu não li a decisão. Mas poderíamos dizer que isso tudo é pitoresco? Poderíamos. Mas vamos falar de algo frequente no STJ, no nosso Tribunal da Cidadania, as condenações de dano em reípsa. É um dano presumido. Eu não preciso nem ter a prova do dano para condenar por improbidade. Isso é um absurdo. Isso é um desvairio e um desvairio que esse projeto de lei da nova lei de prioridade busca consertar. Ou seja, se eu fiz uma dispensa e eu entendia que seria uma licitação, eu presumo, não interessa que a dispensa foi até a preço de mercado. Eu presumo que é um dano. Mas como? Estou provando que não houve com preço? Não interessa. Não interessa. É dano em reípsa. O caso mesmo em São Paulo, da teoria da cegueira deliberada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, uma aplicação muito complicada, uma importação muito complicada da teoria da cegueira deliberada norte-americana. Eu menciono ainda, por acaso, São Paulo. Agora que eu estou percebendo que São Paulo está um pouco no foco dos meus exemplos. uma homenagem à nossa pauliceia desvairada. Mas é o atual governador que, quando prefeito, não quero polemizar muito, mas fez aquele lema SP Cidade Linda e foi condenado. Por improbidade, está tramitando essa ação dele porque ele foi condenado em primeiro grau e que eu saiba estar aí no Tribunal de Justiça de São Paulo, até onde eu tenha acompanhado. Não sei se houve alguma novidade. Ora, você condenar por improbidade alguém que colocou SP Cidade Linda, não estou aqui para defender esse governador porque nem conheço ele, não tenho nenhuma ligação com ele, mas convenhamos, isso é um desvairio também no meu modo de ver com todo respeito. É evidente que se você fala assim Dória, o lindo da cidade, aí tudo bem, poxa vida. Aí é evidente que é promoção pessoal indevida. Você está ligando a figura do gestor a um símbolo, a um lema, da cidade, mas não é em toda situação que nós podemos ter condenações assim. O caso de, que foi absolvido graças a Deus de condenação pelo uso de 14 folhas de papel timbrado um prefeito no Rio Grande do Sul, não obstante isso, falado das ações de improbidade, nós temos os problemas nos tribunais de contas e que são problemas muito sérios também. E aqui com isso eu não quero, ainda mais em face da presença da minha querida professora, doutora Sabrina E. fazer qualquer crítica gratuita ao tribunal. Eu já falei há pouco, o órgão mais qualificado em termos técnicos do Brasil é o sistema de tribunal de contas. Mas nós temos problemas no tribunal de contas e problemas que nem dependem muito da vontade do tribunal de contas. Primeiro problema, nós temos assim a ausência da defesa técnica, súmula vinculante número 5. Não é obrigado advogados no tribunal de contas. Olha, depois a professora Sabrina pode dar o depoimento dela, a diferença que faz um processo ter advogado e não ter, mesmo no tribunal de contas, é algo que não é pouco significativo, sem querer puxar a brasa para os advogados. É uma diferença muito séria, muito importante. Uma coisa é um processo sem defesa alguma de um advogado, outra coisa é um processo onde se vai com preliminares, se vai com teses, se vai com uma defesa oral, é um outro resultado. Mas o Supremo, e aí a culpa não é do tribunal. Entendeu? Que não é obrigatória, o que é uma loucura, porque às vezes você tem condenações de 2, 3, de 10 milhões de reais e não é necessário advogado, mas para você ir acima dos valores do juizado especial, aí precisa de advogado. Ou seja, o bem jurídico, os valores envolvidos às vezes nas condenações do tribunal de contas é absolutamente incompatível com a ausência da defesa técnica. Mas isso no Brasil a gente parece que não dá a belota para esse assunto, não dá atenção. Não obstante isso, nós temos aquele fenômeno que eu chamo nos tribunais de contas, e não só no tribunal de contas, isso também ocorre muitas vezes no judiciário, que é o fenômeno que eu cito da síndrome da onisciência do gestor. Síndrome da onisciência do gestor. Os órgãos de controle, inclusive o judiciário, mas é que eu falo no tribunal de contas, eles partem muito da premissa de que se o agente homologou uma licitação, por exemplo, ou se de algum modo ele participou do processo decisório, ainda que formalmente, ele deve ser responsabilizado, porque ele tem que saber. Olha, todos nós sabemos que em qualquer município, quando você recebe uma pilha de dez processos licitatórios num dia, nenhum prefeito vai ler. Nenhum. Eu pago para ver alguém que me diga a um prefeito nos 5.568 municípios do Brasil que leia todos, fio a pavio, os processos licitatórios. O que ele faz é pergunta para a sua assessoria jurídica. Doutor, está tudo ok, vocês analisaram, eu posso assinar? Pode. Mas o prefeito não contente, ele olha ainda para o assessor jurídico, mas o senhor tem certeza? Tem, prefeito, pode assinar. E, por vezes, é envolvido em responsabilidades por problemas que ocorram nas licitações. Por quê? Porque nós temos a premissa de que ele tinha que ter lido, ele tinha, veja que é uma loucura, porque a maioria dos prefeitos não é formada em direito. Mesmo que direito formado fosse, teria que entender de direito administrativo. Mas não basta entender direito administrativo, tem que entender de licitação, que é um capítulo à parte no direito administrativo. E mesmo entendendo de licitação, há dúvidas e discordância entre o que eu brinco os licitatistas que são tremendas. Não é só isso, eu mesmo estou a defender agora, e daí a minha visão de mundo, uma agente pública que ocupou o cargo de secretária estadual aqui de Santa Catarina, em que foi feita uma licitação pela secretária estadual e se verificou depois que no almoxarifado havia aquele bem que foi licitado, já estava lá. Mas ela não sabia, como é que uma secretária, eu pergunto a vocês, vai saber o que tem no almoxarifado? Mas no Brasil nós partimos, não, tinha que saber. Você não é a secretária? Você tem que saber. E isso é algo muito complicado, realmente muito complicado. Isso para não falar no problema de se aferiar ato doloso de improbidade administrativa em processo de contas, que eu acho que não é possível, salvo, com todo respeito a quem pense diferentemente, aferir ato doloso, o processo de contas não se presta para aferição de ato doloso, que ao meu sentido é privativo do Poder Judiciário. Nós temos também problemas ainda na produção de prova testemunhal e pericial nos tribunais de contas. Experimente lá no TCU e queria dizer que ia fazer prova testemunhal. Estou pegando o TCU para sair do sistema dos estaduais, né? Não é simples. Talvez tenha que impetar um mandato de segurança. para fazer com que haja realmente essa prova testemunhal. E agora, com o artigo 28 da Lindeby, que se exige da parte do gestor que ele tenha agido com dolo ou erro grosseiro para ser responsabilizado, a aferição de dolo ou erro grosseiro por vezes vai demandar prova testemunhal. Então, nós temos que criar uma ambiência para isso nos tribunais de contas. Mas, e o terceiro lugar? Eu vejo, eu poderia lancar vários lugares para desfuncionalidades. Eu já falei das ações de improbidade, falei dos tribunais de contas e finalizo agora com a justiça eleitoral. Claro que eu poderia falar, por exemplo, dos processos crime contra os gestores públicos, porque todos esses processos agora estão se transformando em processos crime. Eu diria que hoje, uma coisa que está até me assustando um pouco, quase 50% do que nós temos feito no escritório é criminal. Por quê? Porque todas as questões envolvendo a administração pública e improbidade também viram, é espelhado no processo crime. Mas eu não falei desse tema no livro, porque eu acho que eu fugiria muito assim do tema do direito administrativo. Eu teria que enveredar por questões do direito penal, que eu achei que aqui não seria o momento. mas finalizo, então, com as disfunções na justiça eleitoral, que eu brinco é a soma de todos os medos. Para mim, sem dúvida nenhuma, o professor Estevam, o professor Tiago, eu acho que a soma de todos os medos é a justiça eleitoral. Não dá nem para comparar o medo nas ações de improbidade, o medo no Tribunal de Contas com o medo na justiça eleitoral. Por quê? Porque a justiça eleitoral, primeiro, ela acredita. Se tem um braço do judiciário que acredita, mas acredita de verdade, eu não estou ironizando, eles acreditam na sua missão redentora do Brasil, essa é a justiça eleitoral. A lei ficha limpa, vou falar de novo, falei da lei de improbidade, também uma das piores leis já editadas na história da República Brasileira. Mas é outra lei que você não pode ousar publicamente falar mal. A primeira coisa que já se diz quando você quer falar bem da lei ficha limpa é que teve 2 milhões de assinaturas, não é? Bom, nem vou entrar muito no mérito da legitimidade dessas 2 milhões de assinaturas do modo que foram colhidas, porque isso não me diz respeito. Mas isso, obviamente, não faz com que essa lei, só por ter essa legitimidade, ainda que legítima fosse, possa ser vista assim com olhos tão complacentes. Eu sou um crítico ferrenho, absolutamente ferrenho, da lei ficha limpa. Por várias razões. Várias. Bom, a justiça eleitoral, eu digo que é a soma de todos os medos, porque para fingir de elegibilidade ou de verificação de ineligibilidade dos candidatos pela lei complementar 64 barra 90 e a 135 de 2010, que a lei ficha limpa, você tem que verificar rejeição de conta se for por ato doloso, é a justiça eleitoral que vai fazer. Você tem que verificar as condenações em ação de improbidade. Você vai ter que verificar processos administrativos de demissão. Você vai verificar uma série de coisas do mundo do direito administrativo, só que no âmbito da justiça eleitoral, para fins de aferição de elegibilidade. Bom, a primeira crítica que eu faço é que essa lei é flagrantemente inconvencional. Eu nem falo inconstitucional. Inconstitucional, para mim, ela é. Mas o Supremo entendeu que ela desceu 29 e 30, que esta lei ficha limpa, ela é constitucional. mas ela é inconvencional. Ela fere a Convenção Americana de Direitos Humanos que o Brasil é signatário. Por que que ela fere? É que no artigo 23 da Convenção Americana está dito que você só pode ser inelegível por condenação em processo criminal. Está lá escrito processo criminal. Acabou. Mas quando você vai ler a lei ficha limpa, eu diria que 90, 95% das hipóteses de inegibilidade da lei ficha limpa não tem nada a ver com processo criminal. São processos administrativos ou político-parlamentares. Então a lei é inconvencional. Ela está descumprindo e as convenções, como sabemos todos, segundo a jurisprudência do Supremo, estariam acima de todas as leis e só abaixo da Constituição. Mas no Brasil nós assinamos a convenção. Veja que o México, o México, quando assinou a Convenção Americana, lá religiosos não são elegíveis. Quem é padre, quem é pastor, não pode ser eleito no México. Pela experiência deles, eles acharam que isso não ia funcionar. Pois bem, quando eles assinaram a convenção, eles disseram eu assino, mas eu quero fazer aqui uma ressalva, quero aqui fazer uma observação, aqui nós mantemos essa ineligibilidade de religiosos no México. mas vou assinar porque o resto eu vou cumprir. O Brasil, o Brasil assina para inglês ver, dizendo que vai cumprir a convenção, não cumpre. A maioria das hipóteses da lei ficha limpa são inconvencionais. Então, se a gente para... Mas ninguém quase fala desse assunto, tem o livro do meu caro Marcelo Peregrino que debate muito em profundidade essa temática, o Luiz Magno, mas é um tema que ainda temos um encontro marcado com ele na corte americana de direitos humanos. Mas vejam os absurdos. Por exemplo, eu verei aqui um dispositivo. Artigo 1º, inciso 1, a linha M, a linha M, que é você ser excluído da profissão. Se você não paga anuidade da OAB, você está inelegível. Ah, é. Está. Pela literalidade da norma, está. Quando é que num país, as pessoas dão risada, as pessoas sérias no exterior, quando elas vêm ali ficha limpa, eu já presenciei isso, elas gargalham. Elas dão uma risada. Como é que alguém que não pagou anuidade da OAB pode ser considerado inelegível? No Brasil é. Mas, o servidor que é demitido, por que ele tem que ser inelegível? Ah, porque não é muito adequado que alguém foi demitido. Como não é muito adequado? Bom, depende da demissão, né? Vamos lá. Inassiduidade. Por 30 dias consecutivos. Nós sabemos que inassiduidade, em princípio, se não houver uma justificativa para ter inassiduidade por 30 dias, leva a demissão. Como é que alguém demitido por essa razão pode ser inelegível? Isso não é sério. Isso as pessoas riem no exterior do Brasil. As pessoas dão gagalhar. Ah, mas peraí. Vamos pegar uma situação mais séria que você não vai ter saída. Vamos pegar ato doloso de improbidade administrativa em contas anuais no Tribunal de Contas. Aí não dá para sair, né? Tudo bem, não está na convenção. Eu sei que não está, mas a gente não está nem aí para a convenção, mas isso também não dá. Ah, é? Como é que eu vou aferir ato doloso num processo de contas? Sabe o que a justiça eleitoral faz? Ela pega os acordos no Tribunal de Contas e fica procurando palavrinhas sérias, assim, graves, para poder dizer que está ali presente a ineligibilidade, porque não tem evidência disso num processo de contas. Veja que a própria condenação e improbidade, ela tem que acumular dano ao erário, suspensão de direitos políticos, enfim, para que haja a ineligibilidade, né? Enfim, são várias as hipóteses, eu não quero cansá-los aqui, mas de absoluta inconvencionalidade dessa norma. É ou não é? Eu pergunto. Meu caro professor Estevam, meu caro professor Thiago, minha cara professora Sabrina, meu caro professor Conte, de morrer de medo de uma situação como essa, com todo respeito, né? Bem, e eu finalizo a minha exposição, e eu, há pouco já estourou o meu tempo, né? Mas eu vou finalizando agora, com as consequências disso para a gestão pública brasileira. E são consequências, assim, me parecem muito sérias. Aliás, não sem antes eu falar uma parte do livro, que me parece interessante, eu provoco, eu não vou falar muito disso, mas é a necessidade de uma blindagem, de uma proteção decisória ao gestor para decidir no Brasil. Nós precisamos disso. A Lindbe, de algum modo, tentou, não vou dizer que conseguiu, né? A Lindbe tentou, por exemplo, no artigo 22, em que seja vista as dificuldades, obstáculos reais do gestor, né? o próprio artigo 28, quando fala que o gestor só é responsabilizado por dolo ou erro grosseiro, ela tentou fazê-lo, mas não está funcionando. Plano das mentalidades, de novo, não está funcionando. Vejam só o que está acontecendo com o artigo 28 da Lindbe, ele está sendo rasgado em mil pedacinhos, não está sobrando muita coisa, não, na perspectiva dos órgãos de controle do artigo 28. Do que eu tenho visto, ele tem sido olimpicamente ignorado. Tudo está virando erro grosseiro ou dolo. Ou, pior, se pegar, se fez isso, é. Como assim é? Depende do caso concreto. Então, você pega uma jurisprudência temática geral para dizer que, se aconteceu isso, é erro grosseiro. Não dá para ser assim. Cada caso é um caso. Esse é um problema do plano das mentalidades. Uma outra questão que eu trouxe de reflexão é que no direito norte-americano nós temos lá a Business Judgment Rule. Ou seja, no direito privado norte-americano e no Brasil também, porque a lei das SA consagra uma regra de Business Judgment Rule, o gestor privado, quando ele defende os interesses de uma corporação, desde que ele tenha decidido bem informado, não vise interesses próprios, o interesse da corporação, ele não pode se responsabilizar. Veja que, em países como Portugal, Espanha, na Constituição da Alemanha, meu caro Tiago, nós temos que o gestor só responde em caso de culpa grave. No Brasil, nós trouxemos a culpa grave, todo mundo foi ao desespero, os órgãos de controle, com honrosas exceções, mas foram ao desespero. Como assim ao desespero? E o juiz, que só respondem há décadas no Brasil só por fraude ou dólar, não tem nem culpa. E o Ministério Público, que também. E os conselheiros do Tribunal de Contas que só respondem por fraude ou dólar, não tem culpa também. A advocacia pública, a defensoria pública. Mas o gestor, e isso, quando a gente cogita de um erro grosseiro, cogita de um dólar, já não dá. Então, nós entramos muito tarde nesse aspecto. Falo também um pouco de gestão de risco, como o gestor proteger-se a partir da gestão de risco. E, assim, eu finalizo essa temática com a questão das consequências para a administração pública. E agora, eu vou finalizando a minha fala. E as consequências, elas são as mais diversas. As mais diversas, as mais diversas consequências mesmo. Então, assim, por exemplo, a gente fala muito da paralisia decisória, do apagão das canetas. De fato, esse era uma das consequências práticas mais visíveis do fenômeno do direito administrativo do medo. É uma verdade. Concordo. E, aliás, não é fenômeno brasileiro também não, viu? A minha pesquisa, quando eu estive na biblioteca lá da Sorbonne, eu pude verificar um livro, e já foi uma dica lá também do Rodrigo Mascarenhas, um livro chamado Surtout Nérian Decider, ou seja, Sobretudo Não Decida, um livro escrito em Paris, na França, para dizer que o gestor público francês, realidade da França, deveria evitar decidir temas controversos para não haver uma responsabilização, especialmente no âmbito político e eleitoral, da sua reeleição ou alguma coisa que eu valo. Mas não é só essa. Nós temos técnicas de fuga da responsabilização. Essa expressão que cunhei, técnicas de fuga da responsabilização, eu inspirei-me num autor inglês chamado Christopher Hood, que também escreve sobre esse fenômeno, veja como é interessante isso, não é só uma questão brasileira, é uma questão mundial esse fenômeno. Na Inglaterra, o Christopher Hood se debruça sobre a realidade inglesa para escrever sobre esse tema e ele vai, ele elenca, por exemplo, como técnicas de fuga da responsabilização a técnica de delegação. Então, por exemplo, o gestor, em vez dele assinar ou homologar a licitação, ele coloca o secretário para homologar. Aliás, essa é a razão pela qual os governadores de Estado dificilmente respondem por ação de improbidade, porque, em geral, esses atos de gestão do dia a dia são assinados pelos secretários estaduais. É uma técnica de proteção. mas não só. Nós temos também, por exemplo, coletivização das decisões. Até pouco tempo atrás, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, todos os pareceres jurídicos eram assinados por todos os procuradores. Por quê? Porque se explodir algum problema e sempre explode algum problema, todos serão responsabilizados. E responsabilizar muita gente pulveriza um pouco a, digamos, a sanha de responsabilização e protege mais quem decide coletivamente. A técnica, e aí quem fala disso é o Christopher Hood, é a técnica de governo pelo mercado. Vejam só que seria a privatização também visando uma certa fuga da responsabilização. Porque, em geral, quando a concessionária acaba sendo responsabilizada, você não faz uma ligação, pelo menos direta e imediata, com uma responsabilidade direta do Estado, mas sim da concessionária. Uma forma de blindagem também. Eu agreguei também outras estratégias e vou finalizando em um minuto, dois. Por exemplo, a técnica da substituição decisória externa. Substituição decisória externa. Que todo mundo sabia dessa técnica, mas ainda não estava elencado, talvez, como uma técnica de fuga. Que é o seguinte, é o administrado, o cidadão, que chega na administração pública e ele diz assim, olha, eu tenho direito. e ele tem, o gestor olha para ele, você tem direito. É verdade. Só que, olha, está tudo muito visado, está muito, impetra lá uma andada de segurança. Se o juiz disser que a gente pode fazer, a gente faz. Veja, isso, todo mundo sabe que isso acontece no Brasil, mas nós elencamos esse fenômeno como um fenômeno de fuga ou técnica de proteção, de blindagem do gestor. Aliás, essas técnicas, vejam, muitas delas altamente disfuncionais e perniciosas. Eu não estou a defender essas técnicas, se eu estou a constatá-las. Mas, nós temos também, por exemplo, a técnica do relacionamento informal interadministrativo. Lá em Portugal, eles pesquisam muito o fenômeno dos processos, dos procedimentos informais. Por exemplo, quando eu faço uma pesquisa de preço para deflagrar uma licitação, esse ato o que é? É um ato materialmente administrativo? Ele já é um procedimento? É um procedimento administrativo informal? Os portugueses são muito analíticos, gostam de estudar essas questões. Daí que eu tirei a ideia de um relacionamento informal, porque ele é informal, ele não é procedimentalizado. E ele é interadministrativo. O que é? Vamos explicar. Por exemplo, o prefeito quer fazer, eu sempre dou esse exemplo, quer fazer uma paz lá no pequeno município. O que ele faz? Ele bota a planta embaixo do braço, leva o engenheiro e faz uma visita no fórum. De quebra, ele já conversa com o juiz, ele abre a planta, o juiz olha, olha aqui, doutor, eu estou pensando em fazer a praça, o que o senhor acha? Olha, está até bonita, mas quem sabe o senhor não bota uns banquinhos aqui e mostra para o promotor. Veja, a rigor, ele não está nem aí com a opinião do promotor e do juiz sobre a praça. O que ele quer é trazê-los à corresponsabilidade do processo decisório. Isto é uma técnica de fuga da responsabilização, que, portanto, por vezes, tem efeitos muito mais negativos do que positivos. E a técnica última que eu elenco, que aí é o naufrágio do Titanic, é um horror ter que falar isso, que é a técnica da blindagem patrimonial. O sujeito que vai ingressar hoje na gestão pública brasileira, um conselho que qualquer advogado sério possa dizer a ele, é que o senhor tem patrimônio, é melhor o senhor não ficar com nada em seu nome. Como assim? Eu sou uma pessoa honesta, é que não vai sobrar quase nada. Mas como não vai sobrar quase nada? O senhor vai ter pelo menos umas quatro, cinco ações de improbidade após quatro anos de mandato. Mas como assim? Eu fiz as contas, de início eu fiz pesquisa empírica. Aqui em Santa Catarina, meu estado, que é um estado pequeno da federação, nós temos aí em média de 830, 850 ações de improbidade por ano. São 300 municípios no estado de Santa Catarina. Vamos dizer que nós temos aí quase, vamos botar duas ações, vou reduzir para baixo, por improbidade por ano, por município. Claro que essas minhas contas não levam em conta se as ações foram só para municípios ou os outros entes, eu estou partindo de algumas premissas também que a pesquisa não deixou de tudo claro quando a consultei. Mas veja, se nós estamos falando em uma, duas ações de improbidade por ano, um mandato inteiro, nós podemos ter oito ações. Tudo bem, talvez oito não, são mais quatro, cinco, seis, frequente, absolutamente frequente, e todas elas com disponibilidade de bens. E aí, como é que você dorme com um barulho desse? Como é que você pode ter patrimônio assumindo os riscos do exercício de função pública? É muito complicado. Eu digo que quando a pessoa chega a cogitar isso é porque é um naufrágio total do sistema. Você tem que cogitar desta ideia é um delírio, mas, infelizmente, ela tem que ser cogitada. Pois bem, eu teria ainda muitas outras coisas a ponderar com vocês, mas seriam essas as reflexões, as provocações também que fiz. Estou aqui à absoluta disposição para perguntas, questionamentos de todos vocês. E agradeço uma vez mais esta gentilíssima, essa honrosa, eu diria, muito honrosa oportunidade, meus diretos professores, professora, de estar aqui na USP discutindo numa cadeira com este título tão relevante como é este título Gestão Pública e Responsabilidade dos Administradores discutindo um tema como esse. Muito obrigado pela oportunidade. Sr. Valgas, o agradecimento é todo nosso, excelente, muito obrigado, é uma grande contribuição para os nossos alunos, para o público interessado em direito financeiro, direito administrativo, gestão pública, tanto aquele que está acompanhando como aqueles que vão continuar acompanhando pela disponibilização da sua palestra no nosso canal Direito Financeiro Levado a Sério. Aliás, eu aproveito já para usar esse nome do canal, do Direito Financeiro Levado a Sério, para dizer que a sua fala se encaixa bem nos propósitos do canal, porque, aliás, se encaixa bem, não, porque como ela é mais administrativa do que financeiro, talvez na primeira parte, não é bem direito financeiro, é direito mais administrativo do que financeiro, mas também financeiro, mas só por esse lado, talvez, possa não se encaixar perfeitamente, mas a segunda parte, com certeza, se encaixa muito perfeitamente, porque eu tenho uma predileção e uma vontade muito grande de buscar a seriedade científica, e é o que eu sempre incentivo os alunos todos a respeitar. E eu acho que a busca e a seriedade que a gente tem que fazer nos trabalhos científicos, uma das características é tentar se afastar o máximo possível daquelas coisas que nos afastam da verdade, entre as quais está o politicamente correto, a vontade de lacrar, para usar uma expressão mais atual, e ficar sempre de acordo com o que parece um lugar comum, mas nos desaproxima, nos distancia da verdade. Então, é muito importante ouvir palavras em que a gente observa que a pessoa está preocupada em realmente ver a realidade como ela é, mostrar os fatos como eles realmente são, ainda que eles talvez fiquem distanciados desse lugar comum que muitas vezes a gente vê observar e acaba prejudicando o ordenamento jurídico, a interpretação do ordenamento jurídico, isso é muito ruim. Então, pode ter certeza que eu particularmente gostei muito desse aspecto da sua fala e do seu livro, de mostrar a realidade como ela é e como ela pode ser aperfeiçoada. então, muito obrigado, pode ter certeza que é uma grande contribuição. Eu vou deixar aqui a palavra aberta para os nossos professores, para que, eventualmente, se alguém quiser fazer alguma intervenção e já registro também e informo os alunos que estão assistindo de que o professor Valgas se disponibilizou a nos acompanhar na aula nossa, na nossa discussão que vai se seguir em particular aqui entre os alunos, de modo que os alunos não precisam se preocupar tanto em colocar questões agora, nós vamos ter tempo para discutir com o professor Valgas assim que encerrarmos a palestra. E, aliás, também registro que, além dos nossos alunos, do público presente, pode estar certo que o público é muito qualificado, viu, professor Valgas? Eu não vou deixar de registrar aqui a nossa conselheira Heloísa Helena Godinho que já está ouvindo com muita atenção, inclusive fazendo questionamentos e já fica convidada para continuar participando, viu, Heloísa? E, de qualquer forma, eu deixo aberto aqui, não sei se alguns dos professores têm interesse e vontade de fazer alguma palestra, alguma questão, fiquem com a palavra aberta aí e, se não houver, eu até tenho alguma questão para fazer, mas depois nós continuamos aí com os alunos na nossa continuidade da aula. Então, pessoal, à disposição, aí, palavra aberta, se desejarem quem desejar. Bom, acho que eu vou, então, começar aqui, Maurício, Rodrigo, parabéns pela excelente exposição, pelo trabalho, pela pesquisa ampla e cuidadosa. Eu tenho inúmeras indagações, eu vou me resumir a uma até para que todos possam participar. Em algumas das nossas aulas, nós discutimos a possibilidade de um seguro para administradores públicos de cúpula, em paralelo ao que existe no mercado para administradores de empresas. Em que medida seria interessante incluir no nosso ordenamento administrativo uma figura como essa, de um seguro que cobriria eventuais ações de responsabilização por falhas de gestão? Eu acho que o microfone, Rodrigo, está fechado, meu cara. Pois não. Meu cara, Tiago, que pergunta maravilhosa, dizia eu. Eu adoro esse tema do seguro da responsabilidade por atos de gestão. inclusive no Brasil nós estamos carecendo e muito de trabalhos acadêmicos que se debrucem sobre esse tema. Quando eu estive lá em Lisboa, eu pude encontrar inclusive um livro específico sobre esse tema que é um baita livro que chama-se Seguro da Responsabilidade dos Administradores, é o nome do livro. E esse é um tema fascinante porque essa é uma maneira de você de algum modo proteger o gestor. E, na verdade, isso já existe na administração pública indireta, especialmente. O que nós temos que evoluir é para a administração pública direta e pago, sim, pela própria administração pública direta, o prêmio. É claro, eu sempre brinco, eu tenho muitos amigos que trabalham com seguro, e eu sempre brinco que existe um lema no mundo do seguro, um lema que eu criei, que pode ser um desvario da minha parte, mas eu digo assim, seguro, dois pontos, fácil de fazer, difícil de receber. Então, o que acontece? Por exemplo, a EletroSul, que é aqui subsidiária do sistema Eletrobras, aqui no meu estado, ela tem seguros de proteção do administrador público na gestão da EletroSul. Mas é claro que as apólices, e aí que está o detalhe, em algumas situações, ainda que você tenha direito sim a um seguro cobrindo um certo valor de defesa técnica que vai cobrir os custos legais de defesa do gestor, que isso é um dado importante, limitado a tal valor, mas tem limites, você pode usar do seguro para isso, mas quando se detecta, por exemplo, uma condenação por improbidade, se fala até em devolução, se até faz, então, digamos, o diabo está nos detalhes, né, porque aí você vai dizer, mas poxa, mas aí se a pessoa é condenada definitivamente, por que a seguradora teria que de fato arcar o prêmio, né, para alguém que é corrupto, alguém que praticou, eu diria, olha, no cenário ideal tem toda a razão, não deveria mesmo, mas é que o Brasil não é um cenário ideal, esse é o problema, no Brasil, você ser condenado por ato doloso de improbidade é mais ou menos aqueles exemplos que eu falei a vocês há pouco, tudo bem que tem gente, sim, que pratica mal feitos, que merece, sim, todos os rigores da lei, e aliás, esse é um problema, né, a lei de improbidade não distinguiu o quadrilheiro do gestor honesto que erra, ela trata todo mundo igual, vamos ver se isso melhora agora com o novo projeto, então, eu diria, assim, que esse é um passo, viu, Tiago, muito importante, acho que nós temos que levar, sim, essa figura, não só para a administração pública indireta como já existe, com essas limitações, né, para a administração pública direta, e acho que a reflexão a se fazer é a manutenção de prêmios nestes seguros, mesmo diante de certas hipóteses de condenação, né, então, eu acho, por quê? Porque é muito simples ser condenado numa ação de improbidade, claro que esse já é um tema mais polêmico, eu não sou um estudioso aprofundado, eu sou só um entusiasta do tema, né, e esse é um tema muito fascinante, isso, né, então, assim, acho que nós vamos ver, sem dúvida, nos próximos anos, um crescimento desses seguros para a administração pública direta, acho que, a partir do momento também que as seguradoras virem um risco muito alto de pagamento de prêmios, não sei até que ponto haverá um entusiasmo na feitura desses seguros, ou elas colocarão cláusulas de exclusão da responsabilidade que praticamente inviabilizam o custo de muito desses seguros, talvez só mais limitados pagamento das defesas, dos custos de defesa, né, enfim, mas acho que é um tema relevantíssimo que nós temos que evoluir um pouco mais. Não sei se respondi adequadamente aí os pontos que você está a trazer. Meu caro, obrigado, respondeu sim, a gente até discutia se o fato de haver previsão na lei das estatais, explícita, a contrário senso implicaria uma vedação para a contratação de seguro em outras esferas da administração, né, então, quer dizer, a ausência de norma seria uma proibição, porque o nosso medo é que uma contratação de seguro como essa poderia ser vista, inclusive, como improbidade, sem um autorizativo legal, mas ficou ótimo, agradeço muito a sua explicação. Obrigado. Imagina, e Tiago, perfeito, muito obrigado, e você não tem a dúvida que seria vista, viu, Tiago, seria vista a contratação desse seguro como mais um ato de improbidade, infelizmente, eu tenho que revelar isso. Olha, nós chegamos a redigir há uns 20 anos atrás alguns projetos de lei para alguns municípios de Santa Catarina, sugestão, né, fomos contratados para isso, para que o município pagasse a defesa muito antes de haver a nova lei de licitação agora, que já fala que a própria, e mesmo antes do projeto de lei quando o Gilmar ainda era da Advocacia Geral da União, não era nem ministro do Supremo, ele que redigiu essa possibilidade de defesa da união dos seus agentes, né, nós já defendimos essa possibilidade de contratação pelo município, ainda que limitada a um certo valor, vá lá, né, e aliás, naquela hipótese no nosso projeto de lei, nós prevíamos a possibilidade de devolução dos valores percebidos pela defesa, né, na realização da defesa caso houvesse condenação transitada em julgado, era uma forma de compatibilizar um pouco as coisas, mas toda vez que alguém tentou utilizar isso, embora até o nosso TJ entendeu que era constitucional a lei, aí se discutiu que era inconstitucional esses projetos de leis que auxiliamos a fazer, mas houve essa tendência, assim, de você querer processar agora de novo, gestor, porque contratou isso sendo pago pelo município, então a tua preocupação ela é legítima e um risco sem dúvida muito presente. Obrigado, Valgas, olha, para prestigiar o nosso público presente aqui eu vou lhe transmitir uma questão, né, para poder, se puder falar um pouco sobre esse assunto, está aí a nossa querida conselheira Heloísa Godinho, ela quer saber se é referente a uma parte do que estava sendo dito, se a informalidade realmente existe, né, a ação, até coloquei aí na tela, a ação do agente em busca de orçamentos para estabelecimento do preço para a licitação é uma exigência formal legal. Perfeito, sem dúvida, eu penso que aí a gente teria que compatibilizar essa contratação, primeiro meus cumprimentos à querida Heloísa Godinho, que é uma pessoa que eu tenho mais alta admiração também, nos encontramos já em tantos eventos de IBDA, né, Heloísa? Então, meus cumprimentos a você, nossa conselheira também, com uma atuação muito firme, aí junto também com Sabrina, são grandes destaques, né, da força feminina, né, no melhor sentido dessa expressão, né, um lugar da fala que cada vez mais deve ser resgatado, então, obrigado pela tua presença, Heloísa, fico muito honrado, mas é claro que, a partir do momento que eu faço essas contratações, eu tenho que me adequar ao sistema de licitações, concordo, né, nós temos aí que verificar uma, a possibilidade de, aí que está, né, nós teríamos que verificar também uma série de situações assim, muito interessantes, né, por exemplo, a contratação por inexigibilidade para essas defesas, ela seria possível? Eu penso que sim, eu acho que nós estamos dentro do permissivo legal, até porque está lá, né, todos sabemos, mesmo na nova lei de licitações, esses serviços jurídicos como técnicos especializados. Claro que isso não justifica que esses valores possam ser fora da realidade do mercado, né, mas me parece que, sem dúvida, de qualquer modo, nós temos que observar a lei de licitações para essas contratações, e nisso eu concordo plenamente. Muito obrigado, Valgas, vou passar só mais uma última pergunta, e depois nós continuamos aí o debate com os nossos alunos. A pergunta é da Vitória Corradini, que é a nossa aluna de pós-graduação também, e ela quer saber se puder falar rapidamente, depois nós, para prestigiar o público que vai assistir no YouTube, mas depois nós continuamos com mais vagar isso daí posteriormente, já que a pergunta seria longa, a resposta seria longa. Se poderia explorar um pouco mais o que você tem visto em relação à aplicação da Limbit na prática em termos de responsabilização dos gestores. Se quiser falar um pouco disso de uma forma sucinta, só para prestar o nosso público, nós agradecemos, aí depois damos continuidade disso na aula. Pois não, professor Conte. Muito obrigado, Vitória, pela sua pergunta, uma pergunta realmente que demanda uma série de outras reflexões, mas de modo objetivo eu tenho sido... Claro, nós estamos construindo ainda a Líndib, né? Ontem mesmo o José Vicente andou publicando aí um artigo que ele publicou no Jota, tem impressão, trazendo dados já da utilização da Líndib, pelo STF e pelo STJ em números, tanto em áreas do direito quanto quais dispositivos estão sendo mais utilizados. o próprio TCU lançou agora, também esse mês, recente, esse mês, finalzinho do mês passado, a questão da Líndib e o TCU, né? Então, acho que essas duas informações vão poder, digamos, agregar com mais densidade o que você está a perguntar, mas eu tenho visto com algumas preocupações, sinceramente. Primeiro, porque a Líndib mesmo ela não é uma tarefa fácil. Se nós pegarmos valores jurídicos, né? abstrato, né? É um negócio do artigo 20, é um negócio muito complicado nós definimos isso. A ideia mesmo de consequência para a Líndib, ela é muito complicada, né? Consequência quando? Em que momento? Consequência para quem? Consequência com que valores? Valores econômicos, valores de justiça, valores de liberdade? Então, você tem conceitos jurídicos indeterminados? Muito sérios na Líndib, que eu sei que dificultam, né? Eu não nego isso. Eu gosto da Líndib, eu acho que a pegada geral, digamos assim, da Líndib, ela foi interessante, ela trouxe à tona um diálogo que faltava no Brasil, mas isso não faz com que a gente não reconheça que é muito complicado também algumas coisas adotadas pela Líndib, nos seus dispositivos legais. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, no tocante ao artigo 28, eu, a meu sentido, eu senti ter feito letra morta, né? Do artigo 28. Muita coisa está virando erro grosseiro, que dependeria de uma análise concreta. Criou-se essa história do administrador médio, que para mim é uma ficção, do século XIX. A ideia do homem médio, do direito penal, né? Do bônus parter-família, que já vem desde o direito romano, isso não existe. É uma ideia, com todo respeito, é claro, para quem pensa assim, mas superada. O que existe é o homem e suas circunstâncias. Então, é cada caso que nós vamos ter que verificar se naquela situação foi justificado ou não a atitude do gestor. Não partindo de parâmetros, assim, de standards generalizantes, né? Então, eu sou um pouco pessimista ainda, confesso, do que tenho presenciado. Eu tenho, imagina, todos nós que advogamos temos aduzido a mais não poderos e positivos da Lindby, mas cá entre nós não está simples, né? Então, eu tenho tido, assim, eu estou, nesse momento, tudo bem que ainda é um período de construção, de ver o que será, mas estou, confesso, um pouco pessimista, assim, com o que está acontecendo. O que prova que no Brasil nem tudo é um problema de lei, né? Mesmo quando você traz leis interessantes que possam auxiliar nesse processo, o plano das mentalidades, a cabeça não permite, né? Mas, enfim, ensino só muito brevemente essas considerações. muito obrigado, Rodrigo. Sabe que essas suas palavras finais aqui, eu até tenho chamado bastante atenção, isso no direito financeiro é muito comum. As leis, no mais das vezes, elas estão até boas e adequadas, não há muito como consertar sugerindo alteração, o problema que nós estamos tendo é na aplicação, né? E aí fica difícil de saber como resolver. Mas eu fico extremamente agradecido, eu deixo a palavra aberta aqui se algum dos participantes da mesa quiser fazer alguma consideração final e abro-lhe também a palavra para se quiser fazer alguma consideração final antes de fazermos o encerramento aqui dessa etapa e dessa sua colaboração para a nossa pós-graduação e para o direito financeiro administrativo e também para os interessados em gestão pública. Rapidamente, só queria, Conte e Rodrigo Valgas, agradecer, Valgas, acho que a sua palestra foi fantástica. Você sempre traz essas reflexões que nos tiram um pouco da zona de conforto, principalmente esses 90% que você colocou, eu que sou do controle e concordo inteiramente nessas necessidades de reflexões, da necessidade de um diálogo, na necessidade de uma melhoria em relação ao nosso sistema. Então, parabéns, foi excelente. Muito obrigado, querida Sabrina. Eu quero agradecer muito as suas generosas palavras também ao teu convite e dizer que é uma honra estar aqui com vocês e debater um tema desse tão palpitante. É palpitante mesmo, não é? Não é só porque a gente quer acreditar que é, não. Ele é um tema que acho que diz respeito a isso que o Conte falou, a realidade vivida, o mundo real. Eu acho que a gente precisa falar um pouco mais disso. Muitíssimo obrigado, Rodrigo. Foi uma satisfação muito grande. Só renovo as palavras de agradecimento por essa colaboração de muito valor para o direito como um todo. Pode ter certeza que esses seus ensinamentos aqui vão ficar permanentemente à disposição de todos aqueles que queiram aprender e também esperamos que seja um incentivo para que todos aqueles leiam o seu livro e consigam dar uma melhor interpretação e melhorar a questão do tratamento que tem sido dado à responsabilização dos gestores públicos, que é, afinal, o objetivo do nosso estudo esse semestre. Então, muito obrigado e agradeço pela disponibilidade de continuar conosco por mais alguns instantes. Então, obrigado. e com isso eu dou por encerrado essa sessão. Obrigado a todos. e com isso.